A Carreta do Amor estará aqui no município de Rolim de Moura mais uma vez trazendo para as mulheres aqui do município um atendimento especificado um atendimento que já vem acontecendo todos os anos e agora ela retorna mais uma vez mas quem vai explicar dessa vez quem será atendida nessa carreta enfim, dessa vez agora é a Janete Lins, que é a diretora aqui da Clínica da Mulher que vai explicar um pouco mais. Janete, mais uma vez a Carreta do Amor estará aqui no município de Rolim de Moura, explica para a gente de quando a quando e quem será atendida nessa carreta dessa vez A carreta está vindo já depois dessa gestão a terceira vez o ano passado ela veio uma vez, esse ano é a segunda e agora esse ano, como a pandemia deu amenizada, a gente vai ter o atendimento à noite e temos também a coleta de preventivo que a carreta, vai vir uma enfermeira na carreta para poder colher, fazer uma assistência sobre o preventivo também os que, por exemplo, a UBS colheu, pegou o resultado, a enfermeira olhou, deu alterado aí ela vai se dirigir, a enfermeira da carreta e a enfermeira da carreta vai colher de novo esse exame porque lá no hospital do Amor em Jiparaná tem todo um tratamento que as mulheres que dão os preventivos alterados começam a fazer o tratamento por lá para a fila ser mais rápida Janete, dessa vez agora serão as mulheres do comércio enfim, que serão atendidas, que serão beneficiadas Então, nós conversamos com a secretária e com o prefeito como a gente já está atendendo as mulheres em geral há um ano e meio não que antes não tenha sido mas agora nessa campanha que não tem necessidade de passar pelo ginecologista que é só preencher o formulário a gente se direcionou ao comércio porque as mulheres do comércio porque elas não têm tempo, né, Mário de vim, às vezes de manhã, às à tarde e nós proporcionamos a elas a vaga à noite não que elas não possam vir quem trabalha à tarde pode vir de manhã quem trabalha de manhã pode vir à tarde ou quem não pode vir durante o dia pode vir durante a noite que vai ter esse atendimento voltado mais às mulheres do comércio à noite